Assaltantes invadiram uma casa no Parque 10 nesse feriado e fizeram uma família refém. O repórter Alisson Mota traz outros detalhes pra gente. Alisson. Pois é, o crime foi na manhã dessa terça-feira. O casal que mora aqui nesta casa estava lavando o pátio quando foi surpreendido por dois homens armados. O morador que não quis se identificar e a esposa dele foram obrigados a entrar na casa. Segundo eles, lá dentro, os suspeitos acordaram o filho do casal e o agrediram. Depois de fazer os três reféns por mais de 40 minutos, os assaltantes fugiram no carro da família, levando televisores, celulares e computadores. O caso vai ser investigado pela polícia. Priscila Gama. Obrigada, Alisson. E ontem teve festa na Zona Leste da capital. Foi mais uma edição do Agora é Festa com Muita Música lá na Avenida Itaúba. Mais uma vez, a empolgação do público foi a marca do evento. Para deixar a festa ainda mais animada, os apresentadores, Márcia Lasmar, Bruno Fonseca, Manoela Vieira e Emerson Santos comandaram tudo. Quem abriu a noite foi a dupla sertaneja Alan e Renato, que ficou impressionado com o calor do telespectador da Zona Leste. Essa energia que o pessoal passa para a gente, eu me sutei, eu suei, cara. Essa energia que o pessoal passa para a gente é maravilhosa, gente. E é um prazer enorme cantar para esse grande público aqui da Avenida Itaúba. Manaus amanhã completando 348 anos. Isso é uma satisfação para a gente estar aqui nesse palco maravilhoso, com esse público de boa energia positiva. Essa foi a 11ª edição do evento na Avenida Itaúba, Zona Leste de Manaus. Um mar de gente se formou em toda a avenida. Mais de 60 mil pessoas. Kevin Castro, uma das revelações do sertanejo, levantou o público. É uma energia maravilhosa. A gente quer fazer um show de 10 horas lá, não quer sair mais. O pessoal é muito calórico, todo mundo muito alegre. E eu quero agradecer de verdade pelo convite. Mas não foi só música. Quem foi ao Agora É Festa também ganhou prêmios durante os intervalos das atrações. Essa festa é para a população, para comemorar o sucesso do programa. E aí eles têm a chance de acompanhar de pertinho os apresentadores, que eles veem pela televisão aqui pessoalmente no evento. E teve gente que também aproveitou para lucrar com a festa em todas as edições. Se quando já participa aqui, está sendo melhor esse ano? É isso aí. Ano que vem está de volta? De volta. É um dos melhores eventos que vem em Manaus. Agora é festa. É a minha sétima vez aqui. É muito top. Uma mega estrutura foi montada. Mais de 80 profissionais, entre seguranças, brigadistas, produção, técnicos de som e imagens. Tudo para levar para quem ficou em casa um pouquinho na festa. A gente precisa realmente coordenar uma equipe grande de profissionais. A gente tem uma, além da galera que está trabalhando aqui realmente na Itaúba, tem um pessoal que está na TV. A gente fazendo, coordenando junto com eles lá, para poder a gente fazer os flashes e levar para quem está em casa um pouco do que está acontecendo aqui. A cada edição, o evento, que é um agradecimento ao nosso telespectador e ao nosso leitor, é um sucesso na Zona Leste. Agora a festa veio. Todo ano a gente tem edição e não ia poder deixar de fazer esse ano. Muito bacana. Todo mundo está gostando, aceitando. E a prova disso é o público lotado que está em Itaúba mais uma vez aqui no Aguara Festa. Quem fechou a noite foi o cantor John Veiga. E para quem perdeu essa edição, fica tranquilo. No próximo ano, tem mais. Quem gostou faz barulho aí! E vamos voltar ao vivo à Ponta Negra com a Priscila Mello. Pri, agora conta para a gente como é que está a programação para hoje no Boi Manaus. Pois é, Priscila, estamos de volta aqui na Ponta Negra, no Boi Manaus. A festa já começou e ontem que foi o primeiro dia, mais de 70 mil pessoas vieram curtir Boi Bombay e comemorar o aniversário da cidade. Para falar da programação de hoje, quem vai falar com a gente vai ser o secretário da Manaus Fute, Bernardo Monteiro de Paula. Boa tarde, secretário. Fala o ponto da programação de hoje para a gente. Então, hoje a gente começou a programação do Boi Manaus, três e meia da tarde. Márcia Siqueira esteve com Mara Lima no primeiro trio. E agora a gente tem Carrapicho e Zezinho, nosso grande Zezinho, cantando com Edilson Santana. Justamente nesse pôr do sol que é icônico, que fala tanto sobre as belezas naturais para celebrar os nossos 348 anos da nossa querida cidade. Agora, secretário, a expectativa de hoje, o público, é maior do que a de hoje. Então, a gente espera que ao longo desses dois dias, em torno de 120 a 150 mil pessoas, passem pela programação do Boi Manaus. Que o Boi Manaus, nesse ano, é uma edição histórica. São 20 anos de Boi Manaus e tem sido muito prazeroso dividir com a cidade e todo esse espetáculo que é o Boi Manaus. Obrigada, secretário, pelas informações. Então, Priscila, a festa já começou e vai até 10h50 da noite. Você aí de casa, Zezinho, ainda dá tempo de vir com o Tim Boi Manaus aqui na Ponta Negra. Eu volto com você ao estúdio, Priscila. Muito obrigada, Priscila Mello, ao vivo lá da Ponta Negra. O Jornal em Tempo desta terça-feira, feriado. Aniversário de Manaus termina aqui. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.